olá pessoal beleza beleza aqui vai mais uma sugestão para você aprimorar seus desenhos todo o pessoal que desenha dá uma atenção especial para alguma parte eu particularmente gosto de desenhar um olho com mais capricho e uma dica que eu posso falar para vocês é que quando você desenhar um olho nessa com uma régua se os olhos estão do mesmo tamanho no caso do meu desenho a cada olho tem três centímetros e o outro você pode observar que também tem três centímetros e a íris do olho um centímetro e a outra íris um centímetro porque a simetria embeleza a sua arte e valeu pessoal um abraço e obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo E aí a E aí E aí